O que é isso? O que é isso? Comunhão e comilança Mas então como a gente tem falado Vamos continuar falando durante um bom tempo Deus tocou no meu coração de falar sobre graça E a gente vai começar a falar sobre graça E depois a gente vai falar de fé E a gente vai falar então de oração E a gente vai ver que como esses três estão intimamente ligados Graça, fé e oração Esperança se traduz em oração E hoje a gente vai falar Graça que liberta Hoje nós vamos ler então João capítulo 3 Versículos 16 ao 21 Antes de nós orarmos Não, antes de nós lermos a palavra de Deus A gente vai orar Às vezes, sabe o que acontece comigo? O meu TDAH O meu NPHD Ele não me... Assim, eu estou falando uma coisa Mas a minha cabeça Está em outras coisas E às vezes eu falo uma coisa Que a minha cabeça já está na frente Então, é por isso Você vai ver que eu vou trocar algumas coisas Mas eu estou brincando Não tem o TDAH não Só estou falando um exemplo Agora, agora Agora, daqui para a frente Aí para tudo mais Olha o pastor, é lindo O pastor tem um pouquinho Eu estou nervoso Mas... Faz sentido Ah, faz sentido agora É Mas vou orar então Pedir a graça de Deus Antes da gente ler a palavra de Deus Pai amado A gente pede agora Que o Senhor abençoe A leitura da Tua palavra E a proclamação do Evangelho Nos ajuda, Senhor A entender claramente Aquilo que o Senhor tem para nós hoje Nos abençoa, Pai É o que nós pedimos Em nome de Jesus Amém Graças a Deus João capítulo 3 Versículo 16 ao 21 Olha o que a palavra de Deus fala Muitas vezes a gente Conhece só o versículo 16 E aí Algumas vezes a gente vai até o 17 Mas a gente deixa Toda aquela passagem de lado E hoje eu gostaria que a gente focasse Na passagem que foi inteira Tá bom? João 3, 16 Até o versículo 21 Porque Deus amou ao mundo De tal maneira Que deu seu Filho unigênito Para que todo o que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Porquanto Deus enviou Seu Filho ao mundo Não para que julgasse o mundo Mas para que o mundo Fosse salvo por ele Quem nele crê Não é julgado O que não crê Já está julgado Porquanto não crê No nome do unigênito Filho de Deus O julgamento é este Que a luz veio ao mundo E os homens amaram Mais as trevas Do que a luz Porque as suas obras Eram más Pois todo aquele Que pratica o mal Aborrece a luz E não se chega para a luz Afim de não serem Arguidas as suas obras Quem pratica a verdade Aproxima-se da luz Afim de que as suas obras Sejam manifestas Porque feitas em Deus Amém Amém Como é que você explicaria O cristianismo Como é que você explicaria A vida cristã Como é que você explicaria O evangelho Para alguém que não entende O que é Ser cristão O que é vida cristã O que é evangelho Se alguém um dia chegasse E perguntasse para mim Como é que você explicaria Muitas vezes A gente Porque a gente anda Tanto tempo Dentro da igreja E a gente estuda Tanto a Bíblia Muitas vezes A nossa linguagem Ela toma uma forma E aí Quando a gente vai Explicar para alguém Que não faz parte Do nosso meio Alguém que não está Acostumado com esse meio De igreja Às vezes fica muito difícil De entender Então Se alguém um dia Chegasse para mim E perguntasse para mim O que é O que é ser cristão O que é cristianismo O que é vida cristã Eu explicaria Eu explicaria dessa maneira Eu explicaria dessa maneira Você sabe mansão Você já foi numa casa grande Cheia de quarto Imagina que a nossa vida Todo mundo está Dentro de uma mansão Uma casa grande Cheia de quarto A gente vive O mundo inteiro Vive dentro de um Uma casa grande Cheia de quarto E todo mundo É cego Todo mundo é cego Todo mundo é cego Nesse mundo Nessa casa As pessoas que vivem Dentro dessa mansão Dessa casa grande Elas são todas cegas Todo mundo é cego Eu sei que eu sou cego E eu sei que o outro é cego Agora Olha o que acontece A gente está nessa casa grande E só tem Uma porta para sair Só tem uma porta para sair Só tem uma porta para sair O problema é Que essa casa está pegando fogo Todo mundo é cego Só tem uma porta para sair Não, Bás E a casa está pegando fogo Imagina A gente Sem poder ver Tentando achar a saída E a casa pegando fogo A gente sabe Que uma hora Essa casa vai pegar E eu vou morrer É um dia de sair Aonde que é? Não sei Aí de repente Do nada Alguém fala Eu sei onde é a porta Para a gente sair Aí todo mundo Sério? 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 Como é que você sabe? Eu vi Sem acreditar naquela pessoa Só que o problema Não é tão simples assim O problema não é tão simples Não é só um que fala Eu vi Alguns Dentro dessa multidão De cego Que ninguém consegue ver Tem gente que fala Que consegue ver E tem gente que sabe Que fala Olha Eu sei por onde sai Sabe qual é o problema? Não é só um falando Que sabe onde é a saída Tem alguns falando Que sabe onde é a saída Tem alguns que falam Eu vejo Como é que você sabe Onde é a saída Eu vi Como é que você sabe Que tem uma saída Dessa casa Que está pegando fogo Eu vi E sabe qual é o problema? Quando você coloca Esses cabras Tudo junto Que fala Eu sei Eu vi Um fala que a saída É por ali Outro fala que a saída É por ali E agora Como é que a gente faz? Um fala que a saída É pela cozinha Outro fala que a saída É pela garagem Outro fala que só tem A saída é a saída É pelo teto Outro fala que a saída É muito fácil É só ir pela sala E a porta está lá Ele viu Ele viu Ela viu Todo mundo viu Mas todo mundo está apontando Para direções Como é que a gente sabe Quem está falando A verdade Isso é o cristianismo Isso é o cristianismo O cristianismo fala Que tudo está se acabando Uma hora está aqui Tudo vai sumir Isso eu tenho um jeito De você escapar É por uma porta Muitos falaram Eu vi Você não viu Mas eu vi Como é que a gente sabe? Sabe o que a palavra de Deus fala? Você sabe Porque você também enxerga A palavra de Deus Ela fala para você Você sabe onde é a saída Você sabe onde é a porta Por quê? Porque você confiou naquele cara Não Porque você vê Você também vê Você também enxerga Você era cego Você não conseguia enxergar Você não conseguia ver Mas por um milagre Por algo sobrenatural Você agora vê Você agora enxerga Então hoje O que eu gostaria de compartilhar Com você Como é que eu sei Que eu enxergo Como é que eu sei Que eu vejo Como é que eu tenho certeza Que aquilo que eu vejo Com os meus olhos espirituais É a saída Como é que eu posso ter certeza? É a graça A graça É o que te possibilita Enxergar A graça É o que te possibilitou Abrir os seus olhos Que estavam fechados E enxergar Claramente A única saída Desse mundo Que está para se acabar A graça É a graça Que certifica O que eu vou dizer Para vocês, gente Tem muito cego Falando ali Que enxerga Tem muito cego Nesse mundo Que fala Eu vejo E tem muito cego Sendo guiado Por cego E eu digo Para vocês O fim Não vai ser bom Porque cego Ganhou de cego A saída Só vê Claramente Quem enxerga Hoje A gente Olha Para o nosso Mundo Em nossa volta Assim E a gente Olha essa casa Grande E parece Que muitos Falam que existem Várias maneiras De você sair Alguns falam Que a porta É pequena Outros falam Que a porta É aqui A porta é lá Ah, é muito fácil Você sair Outros falam Que é meio difícil Dei que passar Pela cozinha Atravessar a garagem Alguns falam assim Que você tem que lutar Com o cachorro Que está te esperando Ali Como é que a gente sabe Num mundo onde oferece Tantas alternativas Tantas saídas Como é que a gente sabe Que aquilo que eu vejo Com os meus olhos É a saída Você vê Você vê Você vê A graça Te possibilita Ver Porque eu vou te falar O mundo hoje É uma bagunça O mundo hoje É uma bagunça E não se iluda Porque tem muito cego Seguindo cego E isso é um problema Muito sério Sabe por quê? Deixa eu mostrar De uma maneira assim Muito Ilustrativa Para você entender Bom Tem uma família Um casal Aqui Tem uma casal Né? Tem um casal E tem um outro casal São dois casais Duas famílias Um casal Teve Dois filhos Um menino E uma menina O outro casal Teve uma porrada De filhos Teve vinte Dez de cada Teve vinte Teve dez vezes mais Que o olho Como é que você Ia falar Como é que você Ia julgar Como é que você Ia discernir Esse casal É bem sucedido Na criação de filhos E esse casal É bem sucedido Na criação Você ia falar Esse daqui Teve vinte Ele foi mais bem sucedido Que o outro Que teve dois Só porque o outro Teve vinte Só porque o outro Teve vinte Filhos Trinta filhos Cinquenta filhos E o outro Só teve dois Quer dizer então Que esse não é bem sucedido E aquele é bem sucedido Porque teve mais Vamos colocar assim Dessa valida Esse que teve Dois filhos Cresceu numa casa humilde Uma casa simples Casa pequena Mas criou os filhos Com amor Com zelo Os filhos estudaram Se tornaram cidadãos De bem Tiveram as suas próprias famílias Tiveram ali Seu pequeno comércio Outro teve a sua profissão Virou dentista E aí Por seguir a sua vida Esse daqui Muito filho Bastante filho Uma casa grande Uma casa com luxo Mas Porque era muito filho Muito trabalho Não conseguiram dar atenção Para os filhos Aí cada um cresceu Da sua maneira Infelizmente Todos os filhos Estavam lutando Alguns cresceram mimados Não conseguiram terminar os estudos Só queriam saber De farra Outros Infelizmente Porque não tiveram atenção Dos pais Não conseguiram vencer os vícios E continuaram com os vícios O resto da vida Outros Infelizmente Nunca conseguiram se firmar na vida Nenhum conseguiu ter uma profissão Nenhum conseguiu se firmar com a sua vida Todos tiveram a sua vida Na amargura e na miséria Nunca conseguiram crescer Amadurecer Quem é mais bem sucedido Quem é mais bem sucedido Aos seus olhos Aquela família que teve dois Ou aquela família que teve Vinte, trinta, quarenta filhos Quem é o mais bem sucedido Quem teve sucesso Quem teve sucesso Na criação Sabe qual que é o nosso problema Quando a gente está tentando encontrar a saída A gente fica falando Que aquela igreja que tem mais Aquela igreja que tem casa grande Aquela igreja que tem luxo É a igreja que está certa Porque está apontando a saída A gente não olha Para o que está acontecendo Na criação dos crentes E dos cristãos ali dentro Ah, quando você chega No estacionamento da igreja A igreja é grande O leveiro da igreja É cintilante Você bota o pé dentro da igreja É luxo É coisa cara Uau, parece shopping center Você entra No templo Gente, parece Realmente Uma casa de show Porque Quem está se apresentando ali Não é um Time de louvor Mas é Uma equipe de louvor É Pessoa que vai se apresentar Até quase gravando CD De tão luxuoso É a estrutura É isso que define sucesso É isso que define Você vê E a vida E o impacto da graça Na vida daqueles que vêm toda semana Naquele culto E o impacto da palavra e da graça Na vida daqueles que vêm toda semana Naquele culto luxuoso É isso que é sucesso para nós Cristãos que vão na igreja Numa igreja luxuosa Numa igreja cheia de estrutura Mas que na vida dos cristãos É totalmente ausente Da graça de Deus Infelizmente Hoje O corpo de Cristo Se distanciou Daquilo que é Essencial para as nossas vidas A graça Que nos liberta A graça Que nos possibilita Enxergar Enxergar Porque A palavra de Deus Fala do amor de Deus Aqui E no versículo 16 Olha o que a palavra de Deus fala Porque Deus amou ao mundo De tal maneira Que deu seu filho Inigênito Para que todo que nele crer Não pereça Mas tenha A vida eterna O amor de Deus Te salva O amor de Deus Não quer que você Continue perecendo O amor de Deus Não deseja Que você permaneça certo O amor de Deus Não quer isso Se o amor de Deus Foi derramado Sobre a sua vida Se o amor de Deus Chegou a minha vida Então Naquele momento Eu fui salvo Eu fui transformado Alguma coisa aconteceu Por quê? Porque Deus Não deseja O amor de Deus Não permite O amor de Deus Não deixa Que a gente continue No mesmo estado Que a gente estava Estado de morte Se o amor de Deus Chegou até você Deus vai falar Ali a saída Porque Deus Não apenas isso Deus vai te dar Os olhos Para que você Possa enxergar Aonde é a saída Porque Deus Não quer Que você Tereça Dentro daquela casa Deus Deus não deseja Qual é o pai Qual é o pai Que vê o seu filho Sofrendo De febre Ou que vê o seu filho Sofrendo Com alguma dor Ai pai Estou com uma dor De cabeça Ai mãe Minha barriga está doente Ai que bom Tudo bem Qual é o pai Que faz isso? Tem uma coisa Que alguém me falou Um dia Eu jamais esqueci Mas esqueci quem falou A pessoa fala assim Quando você tem um filho Ou uma filha É quando você conhece A parte do seu corpo Que mais dói E eu lembro até hoje A primeira vez Que o meu filho Teve febre Que foi horrível Porque eu lembro até hoje Que quando ele teve febre A criança muda É um bebê É um bebê tão frágil Porque a criança muda Ela fica meio Ela não fica alerta Porque criança é fofa Já viu criança? Meu Deus Tem criança que seria bom Que visse com um botãozinho De liga e desliga Porque se eu pudesse Desligar umas horas assim Seria tão bom Mas Deus não fez assim Mas tem criança assim Que é ativa E é bom isso Sabe por quê? Porque você já sabe Que eu estou doente E é nessa hora Que quando o seu filho está É uma febre Você fica agoniado Você fica ansioso Você não sabe o que faz Você prefere até Que aquela febre De alguma maneira Fosse transfeita pra você Porque você sabe, né? Quando você está com a febre Tudo bem Mas criança não fala Bebê não fala Então você não sabe Você fica agoniado Deus O amor de Deus O amor de pai Que Deus tem Para com o seu povo É um amor que Não deixa O filho Daquele jeito É um amor que salva Se você está Numa casa Onde você está pegando fogo O amor de Deus É ir lá E te tirar daquele fogo Tirar daquela casa Tirar dessa morte Então Se o amor de Deus Chegou na sua vida É um amor que salva É um amor que Liberta Agora é interessante Que É um amor Que Ele traz Fé Lembra quando eu falei assim? Que se o amor de Deus Chegou pra você Não apenas Você escutou Outro falando Onde é a saída Mas você sabe Onde é a saída Porque você Enxerga Olha o que a palavra de Deus Fala aqui no versículo 18 Quem nele crê Não é julgado O que não crê Já está julgado Porquanto não crê No nome Do unigênito Filho De Deus O amor de Deus Quando ele chega Até você Quando ele é derramado Em você Esse amor de Deus Ele te salva Porque ele te possibilita A fé A fé Que te Dá A habilidade De Enxergar Por isso que No versículo 18 A palavra de Deus Fala Quem Crê em Jesus Não é julgado Por quê? Porque enxerga Porque vê Porque vê claramente Quem é Jesus Porque entende Claramente A necessidade De Jesus Você enxerga Por isso que Não tem como Você separar Amor de Deus E fé Não tem como Você separar Esses dois Ah, eu amo a Deus Mas a minha fé É a minha fé Eu vivo a minha fé Do meu jeito Não Não tem isso O amor de Deus Chegou Te deu olhos Para você enxergar A porta está ali Mas não, não Eu vou fazer A minha própria porta É o meu jeito Cara Ah, só tem uma saída A saída é por aqui Não, eu vou fazer A minha saída Eu vou cavar Um buraco aqui É loucura Se o amor de Deus Chegou para você E você enxerga Por que você está Indo por um outro caminho Por que você está Fazendo uma outra porta Por que você está Cavando buraco É loucura A casa está pegando fogo A saída é ali Você vai para lá Vamos dizer um dia Aqui, olha Um dia Toca uma alave Do fogo aqui De fogo De incêndio Alarme de incêndio Aqui E a gente tem que Sair A gente tem que Evacuar A gente tem que Sair desse prédio Por onde você vai sair Por onde você vai sair A saída ali Para quem não sabe Tem uma saída ali E tem outra saída aqui Está vendo Essas duas Aqui Aí estou com a alave Pessoal Vamos sair Porque está pegando fogo Saída Ou é para lá Ou é para cá Certo Agora imagina Eu Calma gente Segura aí Fica tranquilo Confia em mim Eu vou achar Uma saída para a gente Não se preocupe Não precisa ter medo Eu pego Uma picareta E eu começo A quebrar a parede Aqui Você está vendo Que a saída é ali E a saída é ali Você vai falar o que Que eu sou o que É louco É doido Porque Tem gente Que fala Que conhece o amor de Deus Mas vive como louco Porque eu não enxergo A saída Porque não tem fé Fé para cavar buraco Não é fé É loucura Fé é você continuar No caminho certo Fé é você procurar A saída Que é clara Não ir num caminho doido Isso é loucura Isso aqui não é fé não Por que será Que a gente tema Em continuar Num caminho Que é loucura É o que a gente vai ver agora Talvez no versículo Mais importante Dessa passagem Que é o versículo 21 Presta atenção Nesse versículo Quem pratica a verdade Aproxima-se da luz Afim de que as suas obras Sejam manifestas Porque feitas Em Deus Por que será Que alguns cristãos Por mais que eles busquem A presença de Deus Continuam sendo mal sucedidos Na sua vida cristã No seu relacionamento com Deus Por que será Que muitos cristãos Eles falam que Um padrão errado De igreja É bem sucedido Por que será Que muitos Que falam Que amam a Deus Ao invés de ir Pela saída clara Pelo caminho da fé Estão buscando Um caminho Que é loucura Que não é O caminho da fé É porque A graça Jamais Chegou Na vida De esses Porque se a graça Chegou na sua vida Então o amor de Deus Chegou plenamente Abundante Na sua vida Esse amor salva Esse amor te dá fé Esse amor te faz Enxergar E qual que é a certeza Diz Como é que eu tenho certeza Como é que eu posso ter certeza Que eu enxergo Como é que eu posso ter certeza Olha aqui Olha aqui Que a palavra de Deus fala Quem pratica a verdade Aproxima-se da luz Afim de que as suas obras Sejam manifestas Porque feitas Em Deus Por que o louco Apesar de ele falar Que ele conhece O amor de Deus Continua buscando A loucura Porque ele Não enxerga Porque continua Cego Olha o que a palavra De Deus fala aqui No versículo 20 Pois todo aquele Que pratica o mal Aborrece a luz Ele se afasta Da saída Ele não quer a saída E não se chega Para a luz Ele não se aproxima Da saída Afim de não serem Arguidas Contestadas As suas obras Por que Aquele que fala Apesar de ele falar Que conhece o amor de Deus Ele não busca A saída Não busca A saída Que é clara Que ele diz enxergar E procura uma outra Ou procura um outro caminho Por que ele não enxerga Porque ele ainda é Trevas Ainda é Escuridão A graça ainda não chegou Na vida dele Porque o amor de Deus Salva Então Porque ele ainda é trevas Ele não se aproxima Da saída Ele não se aproxima Da luz Ele não busca Por que? Porque quanto mais Ele se aproxima Da saída O que acontece Mais Quem ele é É manifesto E ele não quer isso Ele não quer Que os seus pecados Sejam manifestos Ele não quer Se liberto Do seu pecado Ele quer continuar Na sua imaturidade Por que será Que apesar de toda Parafernália Que a gente tem Dentro das igrejas De tanto dinheiro Que a gente gasta Com estrutura As vidas Não são transformadas A graça de Deus Liberta A marca Daquele que É transformado Pelo amor de Deus E é impactado Pela graça É a prática Da verdade Versículo 21 Versículo 21 Fala claramente Aquele que pratica A verdade Aproxima-se da luz Aquele que enxerga Ele busca A saída verdadeira Por que? Porque ele enxerga Porque ele é luz E ele não tem mais vergonha Das suas obras Ele se aproxima da luz Porque ele quer Que as suas obras Sejam manifestas Sejam vindas Sejam vistas Por que? Porque as suas obras São feitas em Deus Pela graça Ele busca Cada vez mais Se aproximar de Deus Amados Hoje Existe uma verdade E a verdade é Que tudo isso Que a gente vê hoje Um dia vai acabar Essa é a realidade Tudo que a gente vê hoje Um dia vai acabar Nós vamos acabar Um dia Para nós Haverá um momento Onde todos nós Cada um Nós estaremos Diante de Cristo Estaremos prestando contas De tudo aquilo Que nós somos E fizemos Diante dele Não tem escapatório Não só Aqueles que creem em Jesus Vão estar Diante de Cristo Mas todos Inclusive aqueles Que negam a Cristo Estarão Diante de Cristo Prestando contas E naquele momento E naquele momento Naquele momento Haverá só uma pergunta Você vê? Você enxerga? Por que você está aqui? Você vê quem eu sou? Quem é Jesus Cristo Para você? Jesus Cristo Não pode ser apenas Uma ideia Onde você carrega Aquela ideia Como se fosse apenas Um amuleto Para te dar sorte Ah, tomara Deus Que hoje Deus me abençoe Em nome de Jesus Não é Isso daí não é Enxergar Isso daí não é fé Ah, não Eu confio em Deus Eu creio que Jesus existe Isso não é fé Salvador Porque a palavra de Deus Fala que até Os demônios Cremem E mais do que isso Eles temem Eles tremem Diante de Deus Como é que eu sei Que O Jesus que eu vejo O Jesus que eu conheço A sua vida A sua vida É aquele Não conseguir Olhar para trás É aquele Não conseguir Olhar para trás Porque você Vê onde A saída Você não é louco Você Apesar de todas As lutas Apesar de todas As batalhas Você vê Que há Somente Uma direção Para a sua vida E essa direção Te leva Aos pés De Jesus E não tem outra Que é burrice Você ir para outro caminho Que é loucura Você É Esse caminho É difícil Esse caminho Tem sacrifício Esse caminho Tem luta Mas só tem um caminho Para você Esse caminho Te leva A Cristo Apesar das lutas E batalhas Você continua Perseverando Nesse caminho Porque esse caminho Te leva Aos braços De Cristo Pois amados Hoje O que eu gostaria Que nós buscássemos Em Deus Essa habilidade Te ver A palavra de Deus Fala Que para você Ver Você tem que ser Você tem que Nascer de novo Você tem que ser Gerado de novo Isso não é algo Que você vai No médico E isso acontece Você não é algo Que você vai No pastor E o pastor Faz alguma coisa Ali E você enxerga É você E Deus É você E Deus Você não faz Promessa Para enxergar Você não faz É você E Deus É você E Deus Então hoje Eu gostaria Que a gente Orasse E buscasse A misericórdia De Deus E se por algum motivo A gente não enxerga Que Deus Pela sua misericórdia Nos ajude A enxergar Porque eu digo O mundo A nossa volta Tem hora Para acabar E só existe Uma porta Só existe Um caminho E essa porta E esse caminho É Cristo Jesus Vamos orar Pai amado Nós Pela tua misericórdia Pedimos que o Senhor Nos ajude A enxergar Se de alguma maneira A Deus Nós estamos ainda Sendo controlados Pela nossa Cegueira espiritual Que a tua graça A Deus Pela tua Muita misericórdia Seja derramada Em nossos corações Que o Senhor Nos possibilite A Deus A habilidade De enxergar Que Jesus É a luz É a luz Que Jesus Veio para afastar As trevas Do nosso pecado Jesus Veio nos resgatar Das nossas trevas Do nosso pecado E nos trazer Para a luz Que Jesus É o único caminho A verdade E a vida Não existe Outra saída Para os nossos pecados Não existe Outra saída Para esse mundo Que está se acabando Não existe Outra saída Para a ira de Deus E para a condenação Eterna Somente Jesus Por isso Pai Abre os nossos Olhos espirituais E nos possibilita A fé A fé Que nos salva A fé Que nos resgata Derrame sobre nós A Deus A graça Que nos liberta É o que nós pedimos Em nome de Jesus Amém Graças a Deus Vamos ficar de pé Então Pela nossa bênção Final Que a graça Maravilhosa Do nosso Senhor Jesus O amor Salvador De Deus Pai E o consolo E a edificação Do Deus Espírito Santo Estejam sobre todos nós Agora e para todos sempre Amém E graças a Deus Deus é bom Em todo o tempo Todo o tempo Deus é bom Amém E graças a Deus Amados Não se esqueçam Depois do nosso Curta em inglês Labra um e-mail